Eu vinha no caminho para cá, não tendo discurso preparado, e a pensar como é que um Presidente, que é Presidente de todas as cervejas de Portugal, por natureza, e Presidente de todas as águas minerais de Portugal, como é que podia de facto, nesse contexto, manifestar um carinho particular, um júbilo específico e mais intenso relativamente a uma dessas inúmeras, e todas elas excelentes, excelentes, representantes do talento, do género, da inventiva nacional. Não tendo ademais a capacidade criativa da Senhora Secretária de Estado, que faz a ponte entre a tradição e o futuro, porque é jovem, porque é prospectiva, mas porque tem a experiência que lhe permite conhecer aquilo que, tendo sido tradicional, se soube adaptar no presente, a olhar para o dia da manhã. Bom, à entrada da sala, ouvimos falar da pronúncia do Norte. Melhor, cantar, cantar, o que tem toda a razão de ser, o vento do Norte, a pronúncia do Norte, sinto-me bem, porque do lado paterno as minhas raízes são do Norte, mais ao Norte do que este Norte, mas Norte. E, portanto, isso me leva a perceber porque é que nestas cerimónias, em empresas, no Norte, está sempre o Norte em peso. Por vezes não se encontra isso noutros sítios do território português. Eu venho aqui, uma, duas, três, quatro vezes, para além das parcerias, para além das relações empresariais, há uma solidariedade telúrica que faz com que, onde haja uma festa no Norte, esteja todo o Norte ou todos os Nortes presentes. É o caso. Depois, sentei-me e vi o filme. E o filme, de alguma maneira, deixou-me perplexo. É magnífico o filme. Mas cheguei à conclusão de que naquela construção, ao longo do tempo, não era a força humana que aguentava a cerveja, era a cerveja que aguentava a força humana. Porque não foram aqueles barris, não era possível que os seres humanos tivessem sobrevivido. Depois, recordei a data de nascimento da empresa, 1890. Mas que ano? 1890 foi o ano do ultimato. Foi um ano muito difícil para Portugal. Uma grande crise financeira. Foi quase o começo do fim da monarquia portuguesa. Começa aí, no ultimato britânico, a propósito do império colonial português. É também o tempo do começo dos confrontos políticos de regime, muito abertos em Portugal, um tempo difícil para criar empresas. E, no entanto, foi nesse ano que nasceu esta empresa. Depois, olhei para o número de anos da marca, 90 anos. 90 anos, eu que me considerava já de tuxo, já idoso, com direito a cartão de idoso, nomeadamente para os transportes públicos. De repente, senti uma juventude a renascer no meu espírito. Apesar de tudo, eu era bastante mais novo do que a Superboc. E considerava e considerava a Superboc em magnífica forma. Não era preciso, aliás, que alguém que deve ser o meu contemporâneo, por aí andar, o considerasse. Mas que ano para nascer a Superboc? 1927. Um ano difícil. Um ano difícil porque, se recordarmos bem, hoje que temos a obrigação de saber alguma história, coincidiu à transição da Primeira República para o início da ditadura militar. Ainda muito indefinida. Depois do golpe militar de 1926. 1927, um tempo de grandes tensões, de muita dívida por pagar, externa por pagar, e ao mesmo tempo de grandes tensões políticas e militares em Portugal. Em teoria, mau ano para lançar uma marca como a Superboc. E, no entanto, foi lançada e teve sucesso. Ou seja, de facto, na história desta empresa e na história desta marca, que é tão forte, que acaba por passar a ser a marca da empresa, confundindo-se história da empresa e história da marca, há de comum o seguinte, nasceram ambas contra o vento. Não nasceram a favor do vento, mesmo sendo conhecida a potência e a criatividade do vento do Norte. nasceram contra o vento e tiveram êxito. Tiveram êxito pela coragem de terem nascido contra o vento. Tiveram êxito pela coragem de terem nascido onde nasceram, com raízes profundas neste sol. Tiveram êxito por terem tido a visão necessária para buscarem as parcerias. E aqui entra a presença do dinâmico, Sr. Embaixador do Reino da Dinamarca. Uma parceria europeia bem-vinda num tempo de integração europeia em que nos sentimos bem. E ao mesmo tempo tiveram êxito porque souberam encontrar mercados e mercados novos. E, portanto, não apenas inovaram, não apenas souberam ir mais longe no marketing, souberam rejuvenescer os quadros, os trabalhadores. Alguém me disse que a média de trabalhadores desta casa está abaixo dos 40 anos, todos entre meus netos e meus filhos potenciais. Portanto, o que significa uma casa de futuro? E depois olhar para mercados grandes e daí a presença do Sr. Embaixador da República Polar da China. Um mercado enorme, Sr. Embaixador. Se o Sr. Embaixador não gostava de cerveja, tem de passar a gostar de cerveja portuguesa. E aqui dirão esta cerveja portuguesa, Sr. Embaixador. Passo-me a controlar isso atentamente. E aqui tenho de fazer uma pequena confissão. Que é menos simpática do que a confissão da Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado fez a confissão adequada no sítio adequado. Gosta das vossas águas e adora as vossas cervejas. Querem melhor para a Secretária de Estado de Indústria? Não há. Não há. Não há. Também é verdade que ela tem a pronúncia do Norte. E, portanto, era natural que se sentisse bem com algumas águas e algumas cervejas. Bom, no meu caso, tendo de repartir as minhas raízes entre a influência paternal Nordanha e maternal Berã, onde eu admito que aí não há cervejas em competição. E águas, algumas, moderadamente. Não obstante, sendo o Presidente de todos os portugueses, tenho de confessar, para além dessa limitação, uma outra. É que, muito cedo, comecei a gostar de cerveja. Depois tive um interregno. Na minha adolescência não havia juventude no tempo em que eu devia ter sido jovem. Passava-se diretamente da adolescência à idade adulta aos 27 anos. Não se esperava pelos 30 para se deixar de ser jovem. Isso foi uma moda posterior. Mas, na minha adolescência, adorava as ventas. E aqui é uma confissão que tenho de fazer. Como era um razoável aluno, recebia um prémio patrocinado por uma entidade cervejeira. Que me implicava, todos os anos, ver produção de cerveja, ser participante num almoço, onde se bebia cerveja, bem entendido, e depois receber o prémio pecuniário, que não era, apesar de tudo, irrelevante para a idade do premiado. Bom, o que significa a confissão é cheguei mais tarde ao conhecimento das delícias da cerveja correspondente às minhas raízes paternais. Pelo meio tive um interregno. É preciso ver que eu, como presidente, sou também presidente de todos os vinhos portugueses. E, portanto, e como há mais vinhos portugueses do que cervejas portuguesas, eu tenho de repartir de forma equitativa a expressão do meu portuguesismo. Mas eu tenho de admitir também que, ao longo dos últimos anos, numa idade tradicionalmente seródia, para se redescobrir a paixão da cerveja, eu a redescobri. Porque tive-a, naqueles anos, até aos 20 e qualquer coisa, quando hoje se sai da juventude, não perdi, mas mitiguei, moderei ao longo de umas décadas e redescobri na transição para os 50 anos de idade e depois acelerei nos 60. Bom, não sei se é característica minha, se é excelência, nomeadamente vossa. O que sei é o seguinte. Sei que tudo no vosso passado corresponde à mesma ideia. nascer e crescer contra o vento. Até o armazém que arrancou em pleno período de crise. No momento mais improvável do seu nascimento. Mas isso é o que nós temos de melhor em Portugal. Não apenas no Norte, mas em Portugal em geral. Nós fazemos contra o vento. Se nos tivéssemos feito a favor do vento, não éramos independentes. Teríamos ficado ligados a outros reinos, que não o reino de Portugal. Se tivéssemos esperado por ventos favoráveis, não teríamos aditado, a certa altura, o reino dos Algarves. Não teríamos partido para a nossa vocação de plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Não teríamos a projeção ecuménica que temos hoje. Não teríamos empresas como esta, com a capacidade de ir mais longe, de olhar para o mundo, de estar no mundo, de mudar de nome também por causa desse mundo. Não teríamos sido assim. Mas somos. E somos grandes. E somos os melhores dos melhores. E essa é a única crítica que eu tenho a fazer a tudo o que ouvi e vi nestas horas que ficarão inesquecíveis na minha memória. É que, auguros alguém, não sei se o Sr. Presidente Executivo, se o Sr. Presidente disse o seguinte, porque nós queremos ser, queríamos ser, e acabámos por ser, a melhor cerveja de Portugal. É curto. Tenho de querer ser a melhor cerveja do mundo. Ser só a melhor cerveja de Portugal é curto. É curto para esta cerveja, como para qualquer cerveja portuguesa. Temos de ser os melhores do mundo. Não nos basta sermos os melhores da Europa em alguns domínios do desporto, ou da música, ou em domínios importantes da inovação, ou das artes plásticas, ou da cultura, ou do empresariado. Temos de ser os melhores do mundo. E, por isso, esse é o repto para os 180 anos da Superboc. Eu não estarei cá, não estarei cá, não porque haja problema de limitação de mandatos apenas, mas porque há limitação orgânica de vida. Mas, onde quer que esteja, e como é evidente, um mandato presidencial encurta substancialmente o purgatório no sentido do céu, espero que, nessa altura, já no céu, de lá possa olhar e dizer uma cerveja portuguesa é a melhor do mundo. Cabo-vos a vós demonstrar que é a Superboc. Eu fico à espera desse triunfo. Obrigada. 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 Obrigada.